Bem-vindos de volta aqui no canal e no vídeo de hoje eu vou mostrar tudo sobre essa acomodação que a gente ficou lá em Orlando É um apartamento ótimo, fica super bem localizado A entrada dele é com 100, então você não precisa encontrar ninguém Ali à esquerda fica a suíte master, à direita o quarto e à frente o banheiro Depois eu vou mostrar tudo Essa é a visão da sala com a cozinha, cozinha em conceito aberto, bem chique, americano E tá uma baguncinha aí porque isso foi durante a nossa estadia, a gente tava lá trabalhando, né? Então tem uma bagunça bastante mala ali Mas eu fiz um vídeo também que eu vou deixar logo em seguida da sala organizadinha no final E o que eu mais gostei foi desse espaço, assim, o apartamento Embora ele seja relativamente pequeno, ele é bem amplo, com muito espaço E olha essa vista da varanda, gente, que coisa mais linda Era muito gostoso pra tomar café da manhã ali fora E nesse dia eu acordei bem cedinho pra pegar ali o nascer do sol na varanda Olha que imagem linda E aí, esse é o quarto infantil Ele é todo nessa temática do Mario Bros, a coisa mais linda Tem essa cama beliche, né? Então acomoda duas pessoas na cama beliche Olha esse teto, gente, que maravilhoso A decoração do quarto é linda E essa outra cama do lado, né? Então esse quarto acomoda três pessoas E aí tinha essa televisão, a cômoda, ar-condicionado E agora vamos para a cozinha e a sala arrumadinhas E essa era a suíte master Então tinha essa cama de casal e um banheiro também nessa suíte E esse era o banheiro da casa Então, banheiro com duas pias A privada normal E a parte do chuveiro Que era banheira barra chuveiro E aí eu achei bem legal também que eles colocaram Ali em cima esses dispensers, né? De shampoo, condicionador e sabonete Então nem precisava usar o que eu levei E essa é a vista de fora do condomínio Então você vê que tem vários apartamentos iguais E são esses apartamentos que eu vou mostrar lá no final do vídeo Aí esse aqui, ó É o condomínio por fora, ó A gente tá ali naquele andar Se eu não me engano Ou naquele ali Agora eu tô na dúvida Mas enfim, é esse aqui o nosso Aí aqui tem a vista, ó Que eu mostrei lá em cima E ali É um Tipo um clube Né? De piscina e tal Eu vou Tentar ir lá Pra ver se eu consigo filmar Ó, tem essa pontezinha E aí tem vários Que tem vários outros Tipo, blocos, né? Iguais E tem várias casas aqui alugando Então Eu vou deixar o link É... De várias unidades que eu achei no book Alugando É isso E aí vocês podem Alugar através desses links Tem apartamentos maiores e apartamentos menores Mas eu vou deixar todos eles linkados Na descrição do vídeo E também no primeiro link dos comentários Olha que lindo aqui Vou até parar a filmagem rapidinho Pra tirar uma foto Olha isso, gente Que coisa mais linda Aí como eu estava falando Deixa eu virar aqui pra mim Pra vocês me verem Aí como eu estava falando Aqui tem vários apartamentos De vários É... De vários tamanhos diferentes Então Esse apartamento que a gente está Tem dois quartos, né? Que seria uma suíte master, né? Do casal E outro... E outro quarto infantil Mas tem uma beliche E uma cama do lado Né? Então Tem esses dois quartos Tem alguns quartos aqui Alguns apartamentos aqui Que tem quatro quartos Cinco quartos É... Então tem apartamentos bem maiores Decidi agora, ó Eu vou mostrar Cada apartamento que eu achei no booking Pra vocês nesse vídeo E aí eu vou filmar isso depois, né? Em casa É... E aí Eu vou deixar aí pra vocês A diferença, né? De cada um Então eu vou mostrar esse aqui Depois eu vou mostrar alguns outros Que eu achei no booking E aí Claro, né? Varia de valor e tal Mas Vocês conseguem ver direitinho E aí Essa parte aqui Eu acho que eu vou conseguir mostrar só uma parte Porque ele é fechado E... Precisa ter uma pulseira pra acessar Mas quem tá hospedado aqui Consegue essa pulseira Aí só precisa confirmar direitinho Né? Com a pessoa que você vai alugar no booking Mas Normalmente o proprietário Ele consegue A pulseira pra você E aí você pode vir No clube O clube tem piscina Tobogão Tudo mais Ó Esse aqui é o clube Aí tem ali, ó Uma Quadra de areia Aqui uma quadra de basquete Ali tem a piscina, ó Tá vendo? Não sei se dá pra ver direito Mas tem a piscina Eu tô boado aqui Ó Tá vendo, ó Bem escrito, ó Que é Do condomínio Ó Hideaway Club At Story Lake Tá escrito ali E aí, ó É bem legal Que se você vem com criança, né Ali tem várias boias ali atrás Então se você vem com criança Você Consegue, por exemplo Ou fazer alguns dias de parque E depois Ficar um pouquinho na piscina Né? Ou Deixar alguém com as crianças Né? Um dia que você vai, por exemplo Fazer compras, né Alguma coisa nesse sentido Ó Tem essa areazinha aqui também, ó Pra as crianças brincarem Pra se molhar Bem legal E aí aqui, ó Aqui é a entrada dele Aí tem o Estacionamento Mas é isso Já fiz uma caminhadinha hoje Não sei se eu fichico as casas Que estão ali atrás Ou não Acho que eu vou fichicar Pra mostrar pra vocês Porque eu gosto de mostrar Coisa bonita Ó A entrada dele é aqui E olha essas casinhas, gente Ai, eu fico toda boba Porque eu acho a coisa mais linda Essas casinhas Todas iguaizinhas E agora Conforme prometido Eu vou mostrar um pouquinho Das outras unidades Que eu encontrei no Booking Que vocês Vão encontrar O link Aqui na descrição do vídeo E também no primeiro comentário fixado Tá? Então Como vocês podem ver, né Eu achei Sete links Diferentes, né De unidades Então Esse aqui é o 107 E olha Essa casa Ó Esse aqui é o complexo Que eu mostrei pra vocês O parque aquático Eu mostrei só essa partezinha Daqui do canto Né Mas é isso aqui tudo Ó Essa casa tem totó Esse aqui é o parque Ó Essa é a parte do toboágua Que eu mostrei pra vocês Olha a sala Que linda E todos eles Têm ótimos comentários Porque eu olhei Antes Olha o tamanho da cozinha Muito bem equipada Ó Você pode ver Que tem vários comentários De brasileiros Até Gente dos Estados Unidos Do Reino Unido Ó Mais foto da Sala de jantar Com totó Ó E aqui começam os quartos Esse é um dos quartos Com duas camas Ó O mesmo quarto O banheiro No mesmo padrão Que eu mostrei pra vocês Desse que a gente Sospedou Com duas pias Ó A banheira A suíte master Olha a barata E mais fotos Do parque aquático Que tem ali do lado Ó Essa aqui é a parte Que eu mostrei pra vocês Que fica bem ali Perto da grade No vídeo ficou bem distante Mas tem esses É Esse circuito assim De água Que a criança pode brincar É bem interessante Acaba sendo uma ótima opção Tanto pra casais Pessoas viajando sozinhas Como também Principalmente pra família Com crianças Porque você pode Usar desse espaço Com as crianças Aproveitando algumas pausas Ali do Do ritmo frenético De parque Então É isso Deixa eu fechar aqui Que vai ter mais fotos Nos outros E aí vamos Pro próximo Essa aqui é a unidade 202 E aí vamos dar uma olhada Aqui nas fotos Olha a sala Gente Que maravilhosa A cozinha Esse é bem parecido Com o que eu fiquei Só a disposição Dos móveis Que é um pouco diferente Os móveis em si Mas a disposição Tá bem parecida Vocês podem ver aí O conceito aberto E o que é mais maravilhoso Nesses locais É que ele já Tem Toda a estrutura Pra você cozinhar Em casa Então você economiza Bastante dinheiro Ficando em locais assim Que você pode cozinhar Comprar coisa no Walmart Cozinhar Não precisa ficar Gastando dinheiro na rua Com comida todo dia Porque A gente sabe Que Disney já é Um destino caro Então Quanto a gente puder Economizar em outros pontos Melhor Esse é Exatamente O que a gente ficou Ele é bem parecido A diferença é Essa decoração Do Mickey Linda Olha só Esse Esse cuidado Na decoração Essa varanda Que eu fiquei Apaixonada E mais fotos Do parque Vou passar Para o outro Esse é A unidade 201 E aqui Eu vou passar As fotos Assim mais rapidamente Para não ficar Amaçante Mas olha Como vocês podem ver Nos outros Não está escrito Mas dentro Desse complexo Desse condomínio Desse complexo Você também tem Essa sua academia Então se você quiser É só falar Com o proprietário Responsável Na hora da sua reserva Perguntar Como que você pode Usar a academia Mas olha Como vocês podem ver A maioria É bem parecido A diferença É a decoração Esse aqui Por exemplo Olha Tem uma decoração Bem trabalhada No vermelho E eles também Mudam bastante Com relação As camas Como que eles Aproveitam melhor O local Então tem alguns Lugares que colocam Cama beliche Outros colocam Cama de casal Duas camas de solteiro Duas camas de casal Enfim Para aproveitar Melhor o espaço deles E aí eu vou passar Assim com as fotos Pequenas Porque eu acho Que vocês já entenderam Como que é A disposição Ali Só mesmo Para a gente ver A diferença Entre cada um Mas lembrando Que todos os links Vão estar na descrição Então se você quiser Reservar É só ir na descrição Que você vai encontrar Os links Esse caso aqui Por exemplo Olha Tem uma cama de casal Aqui embaixo E uma cama de solteiro Aqui em cima Deixa eu colocar aqui Na galeria Aí tem a suíte master Esse outro Tem a suíte master Aqui Nossa Esse também Tá uma graça Esse apartamento Ai Eu não vejo Hora de voltar Tá A unidade 905 Ó Aí aqui Olha que linda Essa decoração Gente Olha esses quadros Aqui a suíte master Parece receber Um solzinho bom Aqui da manhã E esse outro Né São duas camas De solteiro Lindo também Olha Com o tema Do Peter Pan E esse aqui A disposição Já é um pouquinho Diferente Né Mas tem Toda A A estrutura Igual O outro Olha que lindo Também Que eles fizeram Na cozinha Olha Eles colocaram Uma maquininha De pipoca E esse quadro Que lindo Também Bem fofo Olha a porta azul E aí tem fotos Do complexo Também Né E esse outro Olha tem alguns Que tá aparecendo Essa mensagem Né No momento não é possível Fazer reserva Nesse hotel Eu vou deixar os links Do mesmo jeito Porque Eu já olhei Mais de uma vez Em alguns momentos Eles estavam Com esse anúncio Em outros momentos Não Então acredito Que seja Pra de repente Alguma manutenção Ou Enfim O proprietário Não Tá disponível Naquele período Pra conseguir Entregar A pulseira Do parque aquático Alguma coisa Nesse sentido Mas eles logo Voltam a ficar disponíveis Então vou deixar Os links Do mesmo jeito Olha Esse Que coisa mais linda Ele também Com uma cama De casal Aqui embaixo Uma de solteiro Aqui E outra de puxar Aqui embaixo Tá vendo o colchão Aqui Papel de parede Lindo Aqui do Mickey Vou colocar Na visualização De galeria Olha Eu fiquei encantada Nesse quarto Aqui Muito lindo Então Essas são as opções Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se você gostou Não esquece De deixar o like Que me ajuda bastante E se inscrever Aqui no canal Porque eu tô vendo Que várias pessoas Assistem os vídeos Do canal E não se inscreve Então Se inscreve É de graça E o próximo vídeo Que vai vir aí É sobre O parque Que eu fui na Disney Então assim Vai tá muito bom Esse vídeo E eu não recomendo Que você perca Por nada Então Esse foi o vídeo De hoje Muito obrigada Por ter assistido Até aqui E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança